E eu quero refletir com vocês sobre esse tema, metamorfose, morrer para ser livre. Você já ouviu esta palavra, metamorfose? Aqui em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 diz, Rogo-vos, irmãos, pelas ternas misericórdias de Deus, que apresenteis os vossos corpos como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Eu quero dedicar esta palavra a você adolescente, a você jovem, metamorfose, morrer para ser livre. Aqui Paulo, o apóstolo Paulo, nos diz que precisamos ser transformados. A palavra que transformar é muito interessante, ela vem da palavra grega metamorfo. Esse é o mesmo termo que dá origem à palavra metamorfose, usada aí na biologia pelos biólogos. E o que é metamorfose? De acordo aqui, o dicionário Aurélio, da língua portuguesa, a palavra metamorfose significa uma mudança notável ou completa na fortuna, no estado, no caráter de uma pessoa, etc. Essa ideia, então, de metamorfose. Metamorfose é o que acontece com a larva ou a lagarta, quando ela se torna uma borboleta. Então, essa é a melhor ilustração gráfica daquilo que acontece com a pessoa quando ela encontra Jesus Cristo de Nazaré. Você já encontrou Jesus, jovem? Querido, você que me assiste, me ouve, você já teve um encontro com Jesus? Deus nos encontra em nosso egocentrismo, orgulho. E aí, transforma as nossas vidas. E isso é um milagre. Isso é uma ação do Espírito Santo de Deus, que aí também, ao falarmos de metamorfose, precisamos também de falar de metanoia. O que é metanoia? É uma palavra de origem grega e significa arrependimento, conversão espiritual, mudança de direção e mudança de mente. Significa que minha mente expandiu. Sou livre em Jesus para pensar, refletir, amar, viver. Houve, então, o arrependimento. Só o Espírito Santo de Deus que promove, que produz no homem pecador a metanoia. O homem por si mesmo não consegue arrepender se não houver uma ação do Espírito Santo de Deus que convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Entende? E quando o Espírito Santo age na vida do pecador, como aconteceu comigo, como aconteceu com você, meu irmão, minha irmã? O que que houve? O Espírito Santo promoveu a metanoia, uma mudança. Deus passou a assumir o controle da mente, da razão. Então, houve uma mudança completa no modus operandi. Você agora é a nova criatura. Você agora no trabalho, no ônibus, no metrô, na partida de futebol, lá na faculdade, lá na escola, no namoro, na hora da avaliação da escola, na roda de amigos, no falar, nas ações. Tudo passa a refletir uma mudança de atitude. Então, a metanoia vem de dentro para fora. O nosso tema, então, é metamorfose, morrer para ser livre. Então, essa palavra, metanoia, o arrependimento, acontece, é uma ação do Espírito Santo que convence o pecador. Entendeu? Agora, olha o que o apóstolo Paulo diz aqui. Ele exorta para que nós não nos conformemos com este mundo. O verbo aqui no grego, traduzido por conformar, tem um sentido de moldar a mente. Moldar a mente e o caráter de alguém ao padrão de uma pessoa, de uma instituição, de uma ideologia. No caso aqui, este sistema pecaminoso. A palavra grega, que para século, tem como sua sinônima outra palavra, cosmos. Que tem como um de seus sentidos o sistema de ideias e valores que opõem a vontade de Deus. É este mundo que a Bíblia diz que nós não podemos amar. Entende? Nós não entramos ainda nas divisões deste tema. O nosso tema é metamorfose. Eu estou dedicando esta palavra, esta reflexão, a você adolescente, a você jovem, a você que é nova criatura, a você que nasceu de novo, a você que já foi alcançado pela graça, que já houve uma ação do Espírito Santo aí na tua vida, no teu espírito, e houve a metanoia. Você converteu, você agora é nova criatura e eu estou dedicando esta palavra a você. Então, quando Paulo fala aqui, olha, não tomeis a forma, a ideia aqui é não tomar forma deste sistema pecaminoso. A palavra mundo aqui, a ideia é sistema pecaminoso. Quando a Bíblia diz aqui em 1 João, capítulo de número 2, dos versículos 17 em diante, 16 em diante, quando ele diz, não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Porque o que há no mundo, só há concupiscência da carne, concupiscência dos olhos e soberba da vida. A ideia aqui, mundo, nesse contexto aqui de 1 João, e nesse contexto aqui que Paulo está falando em Romanos capítulo 12, para que nós sejamos transformaivos, transformados, a ideia aqui é sistema pecaminoso. É o sistema de jogatinas, de vícios, de bebedeiras, de pecaminosidade, de prostituição, de tudo isso. Então, o verbo aqui traduzido por conformar, tem o sentido de moldar a mente e o caráter de alguém ao padrão de uma instituição, de outra pessoa, e especificamente aqui no contexto do texto, ao sistema pecaminoso. Então, o que Paulo está dizendo é que o crente não deve ter a sua mente e o seu caráter moldados, conforme as ideias e valores deste mundo que jaz no maligno. A Bíblia diz aqui, em 1 João capítulo 5, versículo 18 e 19, que este mundo jaz no maligno. Então, você já viu quando a sua mãe ou a sua avó, alguém da sua família estava fazendo aquele bolo gostoso? Esta melhor explicação, ilustração, quando a massa não assada é despejada naquela forma, já viu? Ela logo toma para si o seu formato. Após ser assado o bolo, mesmo que retirado da forma, ele fica exatamente, os seus contornos, o que pode se dar de maneiras variadas, fica igualzinho foi colocado na forma. Então, a ideia que subjaza aqui é esta, entendeu? Pensa alguém então fazendo um bolo e coloca naquela forma. Quando você tira aquele bolo, ou pão de queijo ali, quando ele é colocado ali, aquela rosca com aquele fermento, ela vai inchando, inchando, quando tira depois de fria da forma, quando tira a forma do forno, aí fica amoldada o bolo, aquela massa amoldou aquela forma. Então, Paulo nos adverte que isso não pode acontecer com o cristão, conforme os moldes deste mundo. Quanto que você calça? Qual é o número do seu sapato, da sua sandália? Eu calço aqui, olha, 37. Se me der um sapato, 39, 40, ou se me der 35, 36, não cabe. Porque a forma dos meus pés é 37. Entendeu? Então, nosso tema, metamorfose. Morrer para ser livre, viver livre, porque este foi e é o propósito de Jesus, para que eu e você sejamos livres, o Filho de Deus nos libertou para que sejamos livres e viver uma vida em abundância. Aqui, em 2 Coríntios capítulo 4, verso 10 e 12, fala o seguinte, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Porque nós que vivemos, somos entregues à morte por causa de Jesus, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal. De modo que em nós opera a morte, mas em nós a vida. Entendeu? Então, a ideia aqui, dia após dias, eu morro. Dia após dia, você está morrendo. Como aquela larva, lembra que nós estamos falando do processo da metamorfose? Como aquela lagarta que vai morrendo, morrendo, até que sai aquela linda borboleta. Você entende esses versículos? Você compreende a palavra de Deus? Você consegue entender o morrer de Jesus? Somos entregues à morte por causa de Jesus. Entendeu? Eu gostaria que você depois, você que me ouve, você depois clica e veja no YouTube um vídeo, a metamorfose da borboleta. Dá uns seis ou oito minutinhos, para que você entenda esse processo. Falamos, então, que a palavra metamorfose é uma palavra grega e que tem a ideia aqui, transformai-vos. A ideia é transfigurar. E essa transformação não é a pessoa que vai tentar me transformar. Transformai-vos. Muitas vezes, nós queremos transformar as pessoas e esquecemos de transformar nós mesmos. E Paulo aqui está falando, transformai-vos. E isso só vai acontecer, eu volto a repetir o que eu disse na introdução, só vai acontecer porque o Espírito Santo já fez em nós a metanoia, que significa arrependimento. É o Espírito Santo que regenera o pecador. É ele que lança a semente incorruptível. E quando a semente foi lançada, jovem, adolescente, você amado, amada, foi lançada no teu Espírito, você se tornou o quê? Pela graça de Deus, nova criatura. Então é interessante que a larva, aqui no casulo, quando aquela larva, antes de transformar em borboleta, antes de houver, de acontecer essa transformação, esta metamorfose, a larva leva consigo o DNA da borboleta. Se observarmos uma borboleta voando com toda liberdade, jamais imaginaríamos que aquela borboletinha linda, amarelinha, pitadinha, nasceu sem asas. E nem voar sabia. Uma borboleta não nasce uma borboleta. Entendeu? Uma borboleta não nasce uma borboleta. Ela se transforma em uma borboleta. A borboleta nasce como a larva que carrega o DNA de uma borboleta. O propósito da larva é se tornar uma borboleta. Interessante. Olha, vamos refletir aqui em Gênesis, capítulo 1, versículo 26. A Bíblia diz que Deus nos formou a sua imagem e o que mais? A sua semelhança. Façamos o homem a nossa imagem e a nossa semelhança. Em Gênesis, capítulo 2, versículo 7, nos ensina aqui que Deus soprou em nós o fôlego de vida. Nefesh. Isso mesmo. O fôlego de vida. Ele soprou em nós o seu Espírito. Agora, o que aconteceu? O pecado nos afastou do Espírito de Deus. Mas Jesus ressuscitou e enviou o Espírito Santo para habitar em todo aquele que o confessa como Senhor e Salvador. E isso é graça. Mas se não houver a metanoia, se não houver a transformação, a ação poderosa do Espírito Santo, não tem como. Então, leva você ao arrependimento do Espírito. Aí você confessa. E aí, o Espírito de Deus passa a habitar em nós. Por isso, jovem, adolescente, que a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 19. Não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo e o Espírito Santo habita em vós. Vós sois tabernáculo de Deus, morada de Deus. Então, quem habita em mim e você é o poder do Espírito Santo de Deus. Nós temos o DNA de Deus em nós. Precisamos passar pela metamorfose, renovação, para que o DNA de Deus seja a nossa vida. A transformação da larva em borboleta é linda demais. Não é? Eu quero pedir para você parar então e se você puder assistir este vídeo, interessante, sobre a metamorfose da borboleta. Ou então você pode chegar no jardim, nessa época agora que está chovendo, e você vai ver aquele casulo ali. O tempo vai passando, ele está vendo a metamorfose, uma transformação. É isso que o apóstolo Paulo está falando para mim e para você, jovem. Moça de Deus, rapaz de Deus, filhinhos amados do Pai. Escolhidos para serem santos, diferentes e não tomar a forma deste mundo. Este mundo que jaz do maligno. A larva, após algum tempo, vivendo como larva, entra em um processo chamado então de crisálida. Ela fixa-se em um ponto para viver ali, a transformação de toda a sua estrutura de larva para transformar numa borboleta. É um momento em que tudo parece perdido, morto, sem força, sem vida, mas apenas pelo lado de fora. Pois do lado de dentro estão acontecendo as mais profundas mudanças e transformações que um organismo pode sofrer. Então, a metamorfose, entendeu? Nós estamos falando sobre metamorfose, morrer para ser livre. E o que acontece conosco? Nós estamos morrendo, morrendo para o pecado, morrendo para os vícios, morrer para as coisas deste mundo, morrer para os vícios. Morrer para a prostituição, morrer para a velha natureza. É o que o apóstolo Paulo fala, que nós temos uma velha natureza dentro de nós. Não é? Aquilo que você vivia, onde você viveu, agora você é nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. E tudo se fez novo. E está se fazendo cada dia mais. É como a larva que está se transformando em borboleta. É o processo chamado o quê? Crisálida. Quando aquela borboleta fixa no lugar. E ali, aquela transformação de toda a sua estrutura de larva para uma borboleta. Então, a metamorfose não é algo fácil. Morrer para nós mesmos nunca foi fácil. Concorda ou não? Abandonar os vícios, abandonar as amizades que atrapalham a nossa caminhada com Jesus. Quando nós vimos a Bíblia falando assim, olha, não saia da vossa boca nem uma palavra torpe. Não minta aí uns aos outros. Quando a Bíblia fala fugir da idolatria. Quando a Bíblia fala aqui, cuidado, fuja da impureza. Fuja da fornicação. Quando a Bíblia nos ensina que sexo antes do casamento é pecado. Só quem vai entender isso e quem vai se curvar adiante desse ensino, só quem já teve a metanoia. Só quem está agora nesse processo de metamorfose. Morrendo, morrendo para ser livre. Livre desse sistema pecaminoso. Livre das jogatinas. Livre das paqueras. Livre dos sites pornográficos. Livre dessa imundice que é colocada aí na televisão pela mídia. Essa mídia corrompida pelo pecado. Big Brother. Essas programações dessas mídias que estão levando jovens da juventude a uma vida escravizada pelo pecado. Só quem já foi, já teve alcançado pela graça de Deus, já passou pelo processo da metanoia, do arrependimento. E que está nesse processo de metamorfose. É que vai aceitar isso. A Bíblia diz aqui em 1 Coríntios capítulo 2, 14 e 15. Diz o seguinte. Que o homem natural não compreende as coisas do Espírito de Deus porque são loucura. E não pode entendê-las porque só discernem espiritualmente. Por quê? Porque o homem está morto. Nos seus delitos e pecados. Por isso que a Bíblia diz aqui em Efésios capítulo 2. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, nos deu vida estando nós mortos nos nossos delitos e pecados. Houve a metanoia, houve a transformação, a regeneração. Então, eu estou falando para a gente que nasceu de novo. Você já nasceu de novo, moça? Rapaz, eu estou dedicando essa palavra aos adolescentes e jovens. Eu estou dedicando essa palavra a você que é nova criatura. Eu estou dedicando essa palavra às ovelhas de Deus. E a Bíblia diz que as minhas ovelhas ouvem a minha voz. O nosso tema, metamorfose. Metamorfose. Transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Este é o nosso tema. Metamorfose. Morrer para ser livre. Cada dia nós estamos morrendo. É morrendo cada dia. É cada dia morrendo. A metamorfose não é algo fácil. Eu estou usando aqui a borboleta. Que naquele processo tem a crisálida. Que ela vai para um lugar, aquela larva. E ali ela começa por dentro a entrar naquele processo difícil. Até que aquele casulo quebre. E ela sai voando, livre, voando, livre. Então nós somos as borboletinhas de Deus. As borboletas de Jesus. Que estamos cada vez mais sendo moldados, moldados. Pelo Senhor Espírito. Pelo oleiro, por excelência. É esse processo. E vai chegar o momento. Em que nós seremos o casulo quebrará. E voaremos para sempre com o Senhor. Dá para entender isso? Entendeu? Morrer para nós mesmos nunca foi fácil, gente. A aparência dos momentos quando estamos morrendo para nós mesmos não é bonita. A gente sofre, é difícil. Eu quero falar com você, jovem. Que está me assistindo, me ouvindo. É difícil manter a santificação. Olha, é difícil. É difícil você abster da prostituição, das jogatinas, das farras, das danças, das noitadas. De uma vida desregrada aí. É difícil abandonar este mundo. E este mundo tem muito para nos oferecer? Tem. Quando alguém diz que este mundo não tem nada para nos oferecer. Tem muita coisa para nos oferecer. Este sistema pecaminoso tem. Para nos atrair. Para nos oferecer. Agora é difícil. É difícil. Tem horas que o negócio não é bonito não, gente. Não é bonito não. Esses dias eu conversando com a menina e ela falou, pastor, eu resolvi terminar o meu namoro para me dedicar mais ao Senhor Deus, dedicar aos estudos, dedicar mais aos meus pais, pastor. E eu louvo a Deus porque são meninas e meninos, filhinhos de Deus que têm nos ouvido e que têm sido abençoados por Deus, Deus tem nos usado como vasos, que tomaram a decisão. E essa menina falou, pastor, é difícil demais. É difícil. O quanto que eu sou cantada, elogiada, o tanto que eu sou cortejada, mas eu tomei uma decisão porque eu tenho o Espírito Santo de Deus. Eu aprendi que o meu corpo é santuário do Espírito Santo de Deus. Não é difícil, gente. O processo da metamorfose é difícil. A crisálida, aquela larva que vai ali naquele processo, sabe? Por dentro, aquela situação, assista para você ver no YouTube esse vídeo, que eu volto a pedir você para assistir. A borboleta metamorfose, para você ver que coisa maravilhosa. E quando você vê esse vídeo, você vai orando e falando, Deus, me transforme em Senhor, eu quero ser assim. E aparentemente, aparentemente, gente, nada é bonito, é difícil, é uma luta, concorda ou não? É uma luta. Mas você é filho de Deus, hein? Estou falando com você, jovem. Você é adolescente, você é menino de Deus, menina de Deus, filhinhos escolhidos pelo Pai, adotados por Jesus Cristo. Então, escute, é uma luta, em Gálatas capítulo 5, versículo 17, fala sobre isso. Que a luta entre a carne e o Espírito, há uma guerra, há uma batalha sendo travada dentro de nós. Para você que agora é nova criatura, há uma batalha. Agora, a velha criatura, o velho Eugênio, o velho Roberto aí, a velha Márcia, o velho Carlos, aquilo que você fazia, quer, na verdade, dominar este novo homem que foi, que renasceu através da metanoia e que está aí através desse processo de metamorfose. É uma guerra, é uma batalha, é uma luta entre a carne e o Espírito. Mas você vence, porque a Bíblia diz que o pecado não terá mais domínio sobre nós. A Bíblia não está dizendo que nós não iremos pecar. Nós ainda vivemos no mundo em juízo, não é verdade? Nós vivemos ainda no mundo em juízo, mas o pecado não terá domínio. A ideia de domínio é não terá mais governo, não terá mais como nos manipular, nos fazendo escravos. O pecado não tem mais como gerenciar as nossas vidas, porque nós estamos agora debaixo da ação do Espírito Santo de Deus. Por isso que Jesus diz, em Mateus capítulo 26, versículo 41, vigiai e orai para que não entreis em tentação. O Espírito está forte, mas a carne é o quê? É fraca, é difícil, mas você é mais do que vencedor. Por isso que eu gosto aqui do livro de 1 João. Quando o apóstolo João, o apóstolo do amor, chama os jovens de filhinhos. Vós sois fortes, porque tendes vencido o maligno. Eu quero dizer ainda mais, vós sois fortes, jovens, adolescentes, porque vós tendes vencido o maligno, o diabo. Tendes vencido a carne, tendes vencido o mundo, tendes vencido este sistema pecaminoso. Então, transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. E não vos conformeis, não vos amoldeis a este mundo. E a ideia de transformai-vos é a ideia de metamorfose. O nosso tema, eu estou dedicando hoje aos adolescentes e jovens, eleitos de Deus, filhinhos de Deus, estou dedicando esse tema. Metamorfose, morrer para ser livre. Aqui diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. É interessante que o filme, a roupagem externa da larva, o filme que eu falei para vocês assistirem, viu? Assista no YouTube aí, é metamorfose, borboleta metamorfose. E eu estou baseando nesta mensagem e inspirando nesse filminho. E o filme mostra a roupagem externa da larva, começa a se rasgar a partir da cabeça. Interessante. Aqui diz, transformai-vos pela renovação da vossa mente. Começar como larva e terminar como borboleta. Uma estrutura é totalmente destruída para outra surgir. Não tem como preservar uma e querer os benefícios da outra. Da mesma forma, não tem como ser novo homem com pensamentos e atitudes do velho homem. Temos que nos despir do velho homem para que o novo nasça, ressurja. E esta é a ideia de transformai-vos. Esse despir, escute meu jovem, escute querida. Esse despir não acontece de maneira fácil. Mas com certeza é bom, é perfeito e agradável o que surge depois desse processo. Então é preciso despir da velha natureza. É o que a Bíblia diz em Colossenses 3. Porque nós agora estamos unidos com Cristo glorificado. Entendeu? Então, desta união nossa com Jesus, existem dois resultados. No momento em que nós aceitamos Jesus, isso foi graça. No momento em que o Espírito Santo exerceu em nós a metanoia. Agiu na tua vida, no teu espírito e houve a metanoia. E agora você está na metamorfose, nesse processo de transformações. Então, ao nós unirmos com Cristo, nós temos agora dois resultados. Primeiro, os vícios devem ser abandonados. Em segundo lugar, as virtudes devem ser cultivadas. Você que era desobediente ao seu pai, agora é obediente. Você que era menina paqueradeira, namoradeira, agora você é nova criatura. Você agora não vai viver segundo a vontade da carne. A Bíblia diz, não satisfazeis a vontade da carne, mas do Espírito. A Bíblia diz, se outrora você mentia, agora não minta mais. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestiste do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Entende isso, jovem, adolescente, entende? Nós estamos falando do tema metamorfose. Morrer para ser livre. Cada dia morrendo. Morrendo para os vícios, morrendo para as... As amizades que nos levam, que te levam, que distanciam você dos princípios de Deus. Então escute, o que nós estamos vendo aqui, e vou repetir no filminho que tem no YouTube, da borboleta, no processo da metamorfose, a larva primeiramente rasga lá aquela pele da cabeça. Então o primeiro campo de batalha é a tua mente, jovem. É na sua mente que você ganha ou perde a batalha. Estes pensamentos imundos, estes pensamentos que vêm, lascívia, desejos terríveis de ódio, de mágoa, é na mente a batalha, é na mente. E é aqui que nós precisamos, na mente, no cocão nosso aqui, que precisa haver esta metamorfose, esta transformação. E transformai-vos. É a metamorfose. Entendeu? Entende? Antigamente você paquerava, antigamente você fazia sexo no casamento com as suas namoradas, com os seus namorados, antigamente, antigamente, antigamente você colava, antigamente você vivia na vida, nas doitadas, nas bebedeiras, se entregando. Mas agora você tem a mente de Cristo. Ouve a metanoia que o Espírito fez, a transformação, a regeneração. A Bíblia diz que os que estão em Cristo Jesus, crucificaram a sua carne com as suas concupiscências. O que é concupiscências? Desejos desordenados da carne. Antigamente você fazia a vontade da carne, mas agora você é filhinho, você é filhinha, amada, amado pai. Entende, jovem? E ainda que você queira viver o pecado, você que é nova criatura, você não consegue. Porque quem te alcançou, não foi a religião, não foi uma ideia filosófica, não foi ideias de alguma seita, não foi ideias colocadas por algum pastor, mas o que houve em você foi uma graça irresistível. Quem já foi alcançado por esta graça, não consegue viver uma vida no pecado. Não estou dizendo que você não cai, você pode até cair. E quem sabe você que está me ouvindo, você que está me assistindo, como menina de Deus, eleita de Deus, você está caindo. Você pecou. Mas a Bíblia diz aqui em 1 João capítulo 2, versículo 1, filhinhos, eu gosto de João aqui, e é por isso que eu tenho chamado os jovens de filhinhos eleitos do pai. Baseado aqui em João. E ele diz aqui, filhinhos, eu vos escrevi para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, temos um advogado junto ao pai, Jesus Cristo, o justo, e ele é o que? Propiciação pelos nossos pecados. Depois você estuda sobre essa palavra, propiciação, para que você possa entender melhor esta ideia de 1 João capítulo 2, versículo 1. A Bíblia diz aqui, 1 João 9, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os nossos pecados e nos purificar de quê? De toda, de toda a injustiça. Você é menina de Deus. Deus não te chamou para você continuar se entregando. Então, a metamorfose, a transformação, como acontece com a larva que vai virar a borboleta, rasga-se primeiramente a pele da cabecinha daquela lagarta, daquela lagarta. Assim também, é na mente que acontece. Entende? É na mente. Então, escute. Primeiro, o campo de batalha é a mente. É na sua mente que você ganha ou perde a batalha. Muitos estão mentindo para si próprio, pois conhecem a palavra, mas reagem nos pensamentos e emoções da carne. Lembre, lembre aqui, olha, o que a Bíblia fala aqui. A Bíblia fala que você é nova criatura. É nova criatura. Você agora tem a mente de Cristo. Você é eleita de Deus. Você é eleito de Deus. Escute, a borboleta precisa romper o casulo sozinha. Interessante. Se for antecipado por alguma razão externa, a borboleta não terá suas asas fortalecidas o suficiente, mas ela tem de abrir romper o casulo só. Não sei se você já teve essa experiência, eu já tive, de ver aquele casulo ali de repente abrir o casulo e de repente a borboletinha sai antes do tempo e ela ficar no chão ali porque as suas asas não podem bater. E fiquei tão sentido ao fazer isso. Não adianta apertar o casulo. Então você pode e deve pedir oração para os irmãos. você pode ouvir os conselhos, ouvir uma palavra como esta, mas escute, a postura é tua. Você que tem que tomar uma atitude à verdade que está aqui na palavra de Deus. Você que tem de entender que você agora é nova criatura e você agora mudou de rumo. Você agora deve viver em novidade de vida, é morrer a cada dia. metamorfose, este é o nosso tema, metamorfose, morrer para ser livre, morrer para ser livre. Quantos jovens, quantos adolescentes que estão dentro da igreja, mas estão presos, estão vivendo vidas oprimidas porque estão fazendo a vontade da carne. Não faça a vontade da carne, não faça a vontade dos pensamentos. a Bíblia diz aqui em Romanos capítulo 8, o apóstolo Paulo inspirado pelo Espírito Santo, aqui diz, os que estão na carne não podem agradar a Deus. É preciso andarmos em novidade de vida. Então, nesse processo da metamorfose, onde nós estamos cada vez mais morrendo para o mundo, para as coisas do mundo e nós vamos morrendo para ser o quê? Livres. A borboleta precisa romper por si mesma o casulo. Se for antecipado por alguma razão externa, a borboleta não terá suas asas. E as asas dela, ainda que tenha suas asinhas, serão fraquinhas porque não esperou o tempo certo, o suficiente através do apertado casulo para que ela possa voar tranquila, livre. Assim também. Talvez você está apressadinho demais, talvez você está apressada demais. Quem sabe você está se entregando sexualmente, menina? Quem sabe você está se entregando ao sexo e você é menina de Deus? Será que você não aprendeu biblicamente que sexo para quem é nova criatura, para quem já foi alcançado pela graça, para quem já teve a metanoia, para quem está nesta metamorfose, é só depois do casamento? É pastor, mas eu amo meu namorado, eu sou apaixonada pelo meu namorado, mas quem falou que o amor romântico, que esta paixão sua, referenda o ato sexual? O ato sexual tem como causa o compromisso, a aliança, é o que a Bíblia diz, a palavra de Deus aqui nos ensina em Gênesis capítulo 2 versículo 24, deixa o homem, o seu pai e a sua mãe unir-se a sua esposa e serão os dois uma só carne, e aqui está dizendo, é deixa o homem, o seu pai e a sua mãe e se une a sua esposa, não é deixar o homem e unir ao homem, não é deixar a mulher e unir a mulher, a Bíblia é contra a prática homossexual, a Bíblia é prática contra o sexo antes do casamento, o sexo antes do casamento é pecado, o sexo fora do casamento é adultério, é pecado e o sexo no casamento, depois do compromisso da aliança, é de Deus, é santo e é uma ordenança que agora a mulher satisfaça ao seu marido e o marido satisfaça a sua esposa, gente, filhinho, filhinha de Deus, você é nova criatura, eu estou falando com as ovelhas de Jesus, Jesus é o seu pastor e nada te faltará e a ideia de nada faltará aqui é, Jesus é o meu pastor e basta, porque vai faltar, vai ter carência, você vai ter necessidade, você vai passar por lutas aí e é você estar dentro do casulo, entende menina, menina, você está passando lutas aí, é tão difícil, eu quero dar uma ideia para vocês que estão me assistindo e me ouvindo, compre o livro de um homem chamado, um livro com o tema como viver bem com você e com seus impulsos sexuais, é de Charles Swindle, esse livro me ajudou demais com os meus 19 anos, 20 e poucos anos de idade, ele vai te ensinar como você viver bem com você e com seus impulsos, eu sei que é difícil para você, eu sou casado, estou com 51 anos de idade, na época foi difícil para mim demais eu convertir com 18 anos de idade, praticamente, foi difícil, um rapaz que veio de uma vida ali em Salinas, Taiobeiras, aquela região ali, no pecado, vivendo uma vida desregrada, apesar que a minha experiência meia sexual foi com a minha paixão, com a minha esposa hoje, mas uma vida nas bebedeiras, nas farras, nas paqueras, e quando eu converti foi difícil e este livro chegou, foi como um bálsamo para mim, e ele fala para você evitar os programas, olha, eu quero falar com você moça, talvez esse seu WhatsApp, está distanciando você da santidade, dos princípios de Deus, estas amigas, estes amigos mandando vídeos aí, olha, só pornografia e indice, corta isso, dá um tempo, faz um voto a Deus, Deus, eu quero ficar este mês, não vou entrar no meu Face, no meu WhatsApp, faça um voto a Deus, Deus agrada, eu gosto muito de voto, é a maneira de cada um se santificar diante de Deus, Deus quer que nós sejamos transformados, transformai-vos, a metamorfose é difícil, entendeu? Eu volto a dizer, a borboleta precisa, ela mesma de romper o casulo, então depende de você, é você que tem que tomar a decisão, é você que tem que tomar a postura, você que tem que reagir, menina, olha moça, eu quero falar com você aqui, eu estou falando para você que é menina de Deus, filhinha de Deus, filhinho de Deus, escute, a Bíblia diz aqui em 1 Coríntios 15 e 33, as más companhias corrompem os bons costumes, então metamorfose, transformai-vos, é uma atitude sua que é nova criatura, é você que vai pagar um preço, é você que cada dia vai carregar a tua cruz, vai carregar a tua cruz, falar de cruz é falar de morte, falar de cruz é falar de sacrifício, de renúncia, conversão, é a renúncia das coisas que não valem a pena, então não peque mais, pare de pecar, pare de pecar, é você que precisa tomar a decisão, olha, na metamorfose, Deus tem algo único, individual para revelar a você, e isso vai ocorrer na sua intimidade com Deus, a Bíblia diz aqui no Salmo 25, que a intimidade do Senhor é para aqueles que o buscam, aqueles que temem o seu nome, os quais ele fará, ele revelará a sua intimidade, outra coisa, o tempo, o tempo de casulo que ela vai ficar ali é limitado, agora tem uma curiosidade divina nesse processo, o tempo da crisálida é limitado, limitado pelo Criador, é o que a Bíblia diz aqui no Salmo 30 versículo 5, ao anoitecer pode vir o choro, mas alegria vem pela manhã, está difícil aí esse processo, não está moça? Está difícil, não está rapaz? Mas continue, continue, transformai-vos pela renovação da vossa mente para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus, eu estou dedicando essa palavra aos adolescentes, aos jovens, filhinhos, amados, eleitos de Deus, Deus está me usando para falar com você moça, com você rapaz, o nosso tema é metamorfose, metamorfose, morrer para ser livre, assim como aquela borboleta que antes lá estava apenas a larva, aquele tempo na crisálida, aquele tempo lá, até que um dia aquela borboleta sai, entendeu? Quem sabe você está passando lutas, você é adolescente, você é jovem, aguenta, fique firme, continue agradando a Deus, continue servindo a Deus, continue buscando a santidade, tem como pastor, viver uma vida santa neste mundo de pornografia, nesta sociedade corrompida pelo pecado, nessa sociedade big brother, nesta sociedade dos relatos shows, tem como? Tem! Você é filha de Deus, você é menina, eleita, chamada para fazer diferença, lembra de Jó? Jó passou por aquele processo, sabe, aquele processo difícil, de perdas, de enfermidade, de crise, mas foi por um tempo, então escute, eu quero falar com você para terminar, moça, rapaz, espere em Deus, descanse no Senhor, espere em Deus, continue orando, continue orando, continue esperando no Senhor, enquanto o seu esposo não vem, a tua esposa não vem, porque a Bíblia nos ensina que o crente, o cristão, ele não foi feito para viver na carnalidade, é o que o apóstolo Paulo fala, é melhor casar do que abrazar, ficar aí na beijação, ficar aí na carne, no tutão, no osso, e se está acontecendo isso, não tem como casar, dá um tempo minha filha, ah pastor, mas e se ele arrumar outra, ela arrumar outra, significa que não era a pessoa que Deus tenha para você, estou vindo de um homem de experiência, 51 anos de idade e também passei por lutas, por dificuldades, por crises, dor de cotovelo e foi, fiquei naquele casulo, mas no tempo de Deus, Deus preparou a paixão da minha vida, a minha esposa, que eu amo, estou correndo de saudade dela, foi para São Paulo ver os pais dela e morrendo de saudade, é isso aí, então espere em Deus, descansa em Deus, eu quero terminar e orar para você, Tiago capítulo 1 versículo 22 diz, tornai-vos pois praticantes da palavra e não somente ouvindo, ouvintes, enganando-vos a vós mesmos, então tudo que você ouviu aqui nesses quase 50 minutos, tome isso para você rapaz, tome isso para você moça, a primeira prática da palavra deve ser na transformação do nosso caráter, escute, não engane a si mesmo, não fique enganando o seu pai, a sua mãe, a igreja que você faz parte, o seu grupo de célula, o seu grupo de comunhão, enganando, enganamos-nos a nós mesmos quando não passamos pela metamorfose da transformação da nossa vida e achamos que estamos salvos, que somos nova criatura e nós estamos aceitando esse processo da metamorfose, a Bíblia diz aqui em 2 Timóteo capítulo 3 versículo 16 e 17 esta palavra inspirada pelo Espírito Santo de Deus que norteia o coração do adolescente, do jovem, do empresário, do pai, da mãe, do casal, aqui ensina que esta palavra ela é útil para ensinar, para repreender, para corrigir e educar com o fim de aperfeiçoar e habilitar o homem para toda boa obra. Valorize a Bíblia, leve a Bíblia para a faculdade, leve a Bíblia para a escola, leia a Bíblia porque nela você vai encontrar não apenas as respostas, mas ela vai dar a você a mudança necessária que você precisa para ser semelhante Jesus Cristo. É o que a Bíblia diz que nós precisamos de adquirir a varonilidade do varão perfeito que é Jesus. A Bíblia diz o meu louvor Senhor minha canção de amor eu ofereço a Ti Jesus com cheiro suave E quando Tu recebes em teu altar o que minha vida quer te ofertar sinto brotando dentro de mim linda melodia e vai se transformar em uma linda canção expressão sincera no teu coração e vai se transformando mais uma vez pra te adorar o meu louvor Senhor minha canção de amor eu ofereço a Ti Jesus com cheiro suave E quando Tu recebes em teu altar o que minha vida quer te ofertar eu sinto brotando dentro de mim linda melodia e vai se transformar em uma linda canção expressão sincera no meu coração que vai se transformando e vai se transformando mais uma vez pra te adorar e quando Tu recebes em teu altar o que minha vida o que minha vida quer te ofertar sinto brotando dentro de mim linda melodia e vai se transformar em uma linda canção expressão sincera do teu coração e vai se transformando mais uma vez pra te adorar e vai se transformando e vai se transformando mais uma vez pra te adorar para te adorar linda canção e vai se transformando É tempo, e o tempo não vai parar Tempo, é tempo, e o tempo já vai passar É tempo de você vir conhecer o meu Jesus Pois Ele pode te libertar, libertar É tempo de você vir conhecer o meu Jesus Pois Ele pode te libertar Amigo, é tempo, deixa Cristo entrar Pois Ele quer te libertar É tempo de você vir conhecer o meu Jesus Pois Ele pode te libertar É tempo de você vir conhecer o meu Jesus Pois Ele pode te libertar Tempo, é tempo, e o tempo não vai parar Tempo, é tempo, e o tempo já vai passar É tempo de você vir conhecer o meu Jesus Pois Ele pode te libertar É tempo de você vir conhecer o meu Jesus Pois Ele pode te libertar Amigo, é tempo, é tempo, e o tempo já vai passar É tempo, é tempo, é tempo, e o tempo já vai passar É tempo, é tempo, e o tempo já vai passar É tempo, é tempo, e o tempo já vai passar